Oi gente, como vocês estão? Estou invadindo aqui o canal do Charles Vaqueiro, vou fazer um vídeo deles debulhando milho. Olha aqui a galera que está aqui, Maurício, que é irmão do Charles. Fala oi, Maurício. Está aqui o outro irmão, César. Mauro, Mauro e César. Dá um oi para o povo. Oi galera, galera do YouTube. Esse aqui é que faz os vídeos para o Charles e manda para ele, o César. Olha ele debulhando, ele trabalhador. Não pode parecer muito, não, porque a mulher dele acha ruim. Não, não é isso, não. Tem ciúmes. Mas, Cida, passou um chicote em você. Pessoal, vamos aprender a debulhar. E aqui, você conhece esse moço aqui, gente? A gente debulhando milho e as galinhas fazendo a bagunça. Esse é o Charles Vaqueiro. Esse é o Vaqueiro do ASB. Para quem não conhece. Ó, debulhando milho, o que vocês acham? Deixa em comentário, o que vocês acham? É a nova técnica. É um sabor que tem mil e uma utilidade aqui na roça. Fale uma delas. Inclusive para debulhar o milho. Fale uma delas. Olha aí as galinhas, gente. Até o dia que a gente foi embora, a gente já comeu todas. Já comeu todas. Olha que galinha bonita, gente. Ah, aqui, ó. Nós vamos debulhar todo esse milho aqui. Vamos ver no final do dia quanto que eu vou ganhar, né? Vamos lembrar também que a Neia coloca a mão no massa, hein, galera? Ah, é, claro. Pensando o quê? Ela quer pau para toda obra. Só depois vocês vão colocar. Isso é meio chato também, essa firma. Ó, é assim, ó. Ó, que prática, ó. Ó, gente, ó. Quem está debulhando melhor? O que vocês acham? Aí vocês comentam aí para ver quem está debulhando melhor. Isto. Qual dos três? Qual dos três estão debulhando melhor? Olha. A vida na roça é assim, de simplicidade. Trabalho todo dia. Ó, é isso aí. Não existe tempo ruim. Isso aqui é um balaio. Quem conhece o balaio? Nossa, isso aí é de 23 kg. Balai de... Isso aqui é... Não é um balaio feito de bambu, né? Antigamente o pessoal fazia de bambu. Agora isso aqui é um... Não sei que material isso aí. São plásticos. São plásticos, né? Isso aqui é uma carroça velha, que é de uma carriolinha. Estão usando aqui para colocar um milho. Espero que vocês gostem desse conteúdo simples, né, amor? E que deixe um comentário, né? Curte, comenta, né? Curte, comenta. Se possível, compartilhe com os amigos aí da cidade, né? Que não sabem como é que é ali dentro do campo. Tem um pessoal também de fora do Brasil, que é dos Estados Unidos, México, Laos, Guatemala, Filipinas, Japão... Essa galera é... Os europeus... Tem poucos também lá nesses países, né? E... E eles tudo entendem a língua direitinho. Entendem. E essa aqui é a nossa vida no campo. Na roça, no sítio. Tchau pra vocês. Assista aí, comenta, curte, compartilha. Deixa aquele like, né, amor? Ó, ó. Ativa o sininho para receber as notificações. O Vaqueira e sua turma agradecem. Ai, gente. Esse Mauro César é muito engraçado. Só que ele não olha para a câmera, né? Manda um beijo aí para as meninas. Um abraço nos meninos. Tô de cima então. Tô da... Tô da... Tô da... Tô da... Tô da... Galera, obrigado. Agradeço vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Simples, né? Que é a vida no campo. No campo, na roça. E... E meu sogro... Esse aqui é meu pai. E aí, pai? Manda um alô pra atual aí, ó. Novo pra caramba. Trabalha 24 horas. Está mais bonito que os filhos, olha, olha como é que ele está todo virtuoso. Alô, palestras, você de São Paulo, a galera do YouTube, começou a debulhar, olha. Trabalhava 24 horas hoje, trabalhava dia e noite, como que era a vida aí, Fadi? Trabalhava, sol, coelheira, chuva, vento, não tem nada disso. Galera, depois vamos fazer um vídeo aí do meu pai, Zé Bardosa, da vida no campo aí. Contando a história de vida, né? História de vida, história de vaqueiro e as conquistas, né? Graças a Deus. Não podemos falar de conquistas. Espero que vocês gostem do vídeo. Abraço, vaqueiro e tchau, obrigado. Abraí não, repara-me agora. Tchau, meu obrigado. Beijo de luz para todos. Esse milho aqui, gente, é para desentregar, para colocar no sal. Obrigado. Agora deixa eu trabalhar um pouquinho, né? A ração concentrada, né? O Maurício está falando que é a ração concentrada. Aqui é tudo artesanalmente. Quatro máquinas, aquilo é do Goiânia, ó. Cinco com... E eu? E a neia está só na... Não, eu estou debulhando também, viu? Parei para filmar. É cinco máquinas, então. As máquinas antigas... Quando começou o Brasil, as primeiras máquinas... Tem que tomar um debulhador, meu sonho. Rapidinho. Então tá, gente. Tchau, beijo para todos, tá? Beijo, tchau e fui.